Bom dia, Goiás. Oferecimento Unifam. Inscrições abertas para vestibular agendado e eletrônico. Site unifam.edu.br e SESI. Consultas Clínica Médica SESI. Olá, muito bom dia pra você. Sete e meia da manhã estamos chegando mais tarde nesta sexta-feira depois de uma pequena pausa para as transmissões das Olimpíadas. O Bom Dia Goiás está de volta. Seguimos firmes na torcida pelo Brasil. Imagens ao vivo do céu da nossa capital. Céu limpo, né? Tempo firme, um pouco de névoa seca. 17 graus é a temperatura de momento com previsão de máxima de 31 graus. Lembrando que estamos em estado de alerta com relação à umidade relativa do ar que pode cair a 20%, mas tem possibilidade também de uma frente fria, mudança no fim de semana. Vamos te contar tudo. Fique com a gente porque o Bom Dia Goiás está no ar. 7 horas e 31 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. A gente começa o BDG te contando que 12 cidades...